Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv onde você vai encontrar várias playlists sobre comunicação, venda, negociação, persuasão inclusive pra você que quer ser um grande orador, que quer impactar muitas pessoas aproveite, use sem moderação todas as playlists desse canal mas a playlist mais famosa é essa que você está vendo, a Não Minta Pra Mim onde nós fazemos análises não verbais e casos emblemáticos, casos polêmicos e nós utilizamos da microexpressão, pistas oculares, perfil psicológico, metalinguagem ou metalinguagem, ou seja, não é uma coisa só, é um mix pra você entender o que está acontecendo naquela situação, naquele momento, além das palavras então você tem condições de entender o que se passa na psique da pessoa na cabeça da pessoa naquele momento, sem ela proferir uma única palavra não é só pra ver se você está mentindo ou não está mentindo se está sendo verdadeiro ou não está sendo verdadeiro mas é um conjunto que você consegue entrar, penetrar, degustar o cérebro dessa pessoa inclusive é o título do nosso encontro, sim, teremos encontro presencial dos fãs porque em comemoração dos mais de 100 mil inscritos você vai poder encontrar Ricardo Ventura inclusive participar dessa palestra, desse workshop que vai ser no dia 2 de dezembro aqui em São Paulo ah, mas Ricardo, eu não posso, eu estou em outro país ou nesse dia eu não vou poder me deslocar pra São Paulo, não tem problema existe a opção de você adquirir a forma gravada, editada desse encontro pra você saber mais como isso vai funcionar ah, e o custo é extremamente pequeno praticamente é 10% de quanto que eu cobro individualmente quando eu vou fazer um treinamento, uma palestra em empresas pelo Brasil afora sim, eu treino pessoas, eu formo pessoas esse final de semana mesmo nós ficamos 3 dias pra eu formar os meus Extreme Speakers e praticamente daqui até, minha agenda está cheia até janeiro daqui até janeiro, todos os finais de semana final de semana e outros tantos eventos já estão programados mas eu sempre estou aqui fornecendo esse conteúdo pra você me dá um grande prazer ter essa interação com você ler os seus comentários você deve ter percebido, eu respondo a todos os comentários se você concorda, se você discorda saber de onde você é dar um alô ah, sou aqui da China, sou aqui do Japão tô aqui na Mongólia, tô aqui nos Estados Unidos tô aqui em Belém tô aqui no interior de São Paulo dê o seu alô eu acho o maior barato saber da onde você tá assistindo essas análises e se você gostou compartilhe, curta habilite-se como um assinante habilite-se as notificações e tem inclusive sorteio sim, olha que interessante muitas pessoas pulam essa introdução e aí acabam perdendo todas essas notícias todas essas dicas, novidades informações que acontecem aqui no canal então se você compartilhar aí tem um outro vídeo aqui pra você participar do sorteio se você compartilhar esse canal todos os meses por causa dessa dessa que nós conseguimos passar aí dos 100 mil inscritos no canal eu vou sortear meus dois bestsellers sim, Ricardo Ventura é escritor eu escrevo há bastante tempo e tô finalizando mais dois livros e esses dois é sobre PNL aplicada à persuasão à venda à comunicação e o outro é a programação líquida aplicada à terapia são dois bestsellers muito vendidos no Brasil e você vai poder receber em casa mas pra isso você tem que participar aqui do sorteio tem outro 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 link pra você saber como é que faz isso e além disso nosso curso online o já consagrado curso online não minta pra mim pra você aprender eu vou te ensinar a fazer isso que eu faço além do grupo secreto além da nossa interação lá só pessoas que adquirem o curso tem acesso então é um é um contato muito mais intimista onde eu participo onde as pessoas se desafiam enfim tem três links aqui embaixo o primeiro pra saber como é que você faz pra me encontrar aqui no encontro dos fãs em São Paulo no dia 2 de dezembro ou adquirir a forma online de que a gente vai ter aqui gravado editado o vídeo segundo pra você participar do sorteio dos livros do Ricardo Ventura e terceiro pra você saber inclusive a primeira aula é grátis do curso não minta pra mim então se inscreve não custa nada vai lá se inscreve assiste a primeira aula e aí se você curtiu você adquire e entra pro lado de cá vem pro lado dos amiguinhos aqui de Ricardo Ventura mas vamos à análise hoje vamos analisar quem 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 os filhos do Marcelo Rezende que acabou de falecer esse cara um tremendo comunicador um tremendo extreme speaker esse cara tem a sua ele tinha a sua digital ele tinha a sua forma corta pra mim põe exclusivo aí menina que é difícil de fazer e não só isso não só os bordões mas a maneira o olhar a forma de narrar todos os problemas da cidade de São Paulo eram únicos eram singulares de verdade um grande comunicador o Brasil perde e aí qual que é o embate aqui estão dizendo que os filhos de Marcelo Rezende estão sendo muito ríspidos estão sendo muito duros com a última namorada dele a tal de Luciana que conheceu ele acho que há um ano e pouco atrás e ficou com ele nos últimos momentos de vida nesse planeta terra aqui e aí o Cabrini isso que é uma coisa muito louca né porque que os filhos não fizeram essa entrevista lá na Record onde o pai trabalhava e sim pro Cabrini o Cabrini que pergunta você já fez cocô nas calças você já broxó porque o Cabrini é assim ele vem com pergunta na lata o Cabrini não tem medo nem do outro lá que eu analisei lá como é que chamava lá o Beira Mar o Cabrini foi lá entrevistar o Beira Mar e ó pergunta na lata Cabrini Gabrini eu gosto de você se um dia você assistir as minhas análises saiba que eu gosto muito do seu estilo de fazer reportagem e vamos a essa reportagem vamos a essas perguntas eu não vou fazer a entrevista inteira até porque eu não encontrei acho que não disponibilizaram ainda e eu vou fazer desse trecho até porque é o trecho mais contundente depois se sair a entrevista inteira eu faço se vocês quiserem então deixa aqui nos comentários se você quer essa entrevista inteira e lembre-se deixe seu joinha seu like compartilhe deixe seus comentários fale de onde você é se você discorda de mim mete o pau em mim Ricardo eu odeio você eu não gosto da sua voz você grita pra caramba sim eu grito bagarai eu grito bagarai e não tem jeito não tem como mudar isso Ricardo Ventura e aí os que não gostam de preliminares aqueles que não gostam daquele contato mais íntimo antes de ir pra guerra antes de ir pro fight estão desesperados procurando meu Deus onde começa a análise onde começa a análise minha vida é muito importante pra eu perder essas informações que o Ricardo está falando e aí você perde realmente as informações de ganhar livro de saber que tem um encontro de saber que tem um curso online e aí você só pega a análise então eu recomendo fortemente que você assista a tudo pra você se situar no que está acontecendo nesta playlist do não minta pra mim ah e detalhe não minta pra mim porque senão eu descubro vamos lá taca ali play bom pessoal chegando aqui mais uma vez lembrando deixa o seu like deixa o seu joinha pra você que pulou a introdução eu recomendo fortemente porque tem sorteio tem encontro no final do ano tem o curso online tem um monte de coisa além de a explicação sobre esse caso ok eu recomendo fortemente que você assista porque é muito do bacaninha é muito do joinha então vamos agora analisar esta pocket entrevista ela inteira eu não encontrei até porque também eu estou com muito trabalho cara graças a Deus eu estou com muito trabalho todos os meus finais de semana de hoje até janeiro do ano que vem estão comprometidos com os meus treinamentos meus cursos minhas formações enfim mas eu estarei aqui porque eu gosto de ficar com você aqui nesse canal eu gosto de participar principalmente os comentários você já deve ter percebido o quanto que eu gosto de participar responder um a um então deixe seus comentários porque eu vou responder ok e eu adoro fazer isso eu faço isso por diversão eu de verdade eu gosto muito de vocês já perceberam eu me divirto com isso aqui vamos lá e o que vai acontecer aqui se você como talvez algumas pessoas não viram ainda eu quero que você eu quero que você não eu eu vou deixar correr um pouquinho depois eu volto para analisar porque daí fica você entende pelo menos o contexto do que está acontecendo isso é muito importante beleza e não o contexto das minhas opiniões eu não vou contextualizar dando as minhas opiniões indo atrás fazendo algo investigativo deixa isso para o Felipe Campos deixa para a Sônia Abrão deixa essas especulações para quem gosta de fofoca vamos se atentar a esse a essa entrevista e detalhe né fazendo ela na íntegra não congelando uma única parte e aí a gente pode fazer qualquer coisa a gente pode tirar qualquer conclusão vamos lá taca ali play podemos conversar agora sobre a Luciana namorada do seu pai claro o que a Luciana significou para o Marcelo Rezende e foi muito próxima a ele nesses ele ficou sabendo a doença quatro meses atrás acho que ele começou a namorar ela um pouco antes da doença dele ele conheceu ela e ela ficou do lado dele o meu pai também era uma pessoa que não ficava sozinho sempre precisava ter uma mulher do lado né assim lógico como mulher como namorada mas também sempre precisou ter uma mãe né do lado uma pessoa que cuidasse dele vamos lá então vamos voltar e vamos analisar essa primeira parte o que a gente vê aqui logo de cara é o seguinte depois vendo o vídeo inteiro você percebe que esse rapaz de preto eu não sei o nome dele então vamos falar o rapaz de preto e a moça de shortinho pronto a moça de shortinho e o rapaz de preto o que que acontece eles são principalmente ele ele é um cara extremamente eloquente ele é muito claro e ele é um cara que sabe se expressar e parece que ela também então parece que escolheram os dois ali para ser os os porta-vozes dessa desse problema né da polêmica que eles se afastaram fizeram afastar ali a Luciana ali dessa situação toda que estava junto com o pai então essa é toda polêmica que ah trocou chave ela foi desprezada não quiseram ela enfim toda essa coisa em todo mundo em cima de dinheiro em cima de dinheiro então vamos lá o que a gente vê aqui é isso parece que ele é um ilustrador depois a gente percebe que ele ele fala e verbaliza com as mãos então ele usa as mãos para fazer um complemento da linguagem e você vê que em muitos momentos ele está se manipulando e se apertando isso é claramente um nervosismo porque ele pensa ele pensa em tudo que ele vai falar inclusive a gente vai descobrir até alguns atos falhos linguísticos de quando ele fala até a entonação de voz muda naquilo que ele não acredita muito então ele dá aquela afinada de voz porque quase não sai a garganta fecha saca e quase não sai se vocês viram a análise do Cunha a mulher dele lembra ele fala assim eu não senti nada eu não senti nada não saia a voz cara ele pagou a conta para mim mas eu não senti nada e aí ele afina a voz porque comprime ali a garganta e quase não sai não sai porque o inconsciente fala assim não vai falar não vai falar e dá aquela fechada como o inconsciente faz você fechar os olhos também para coisas que você não acredita e outra coisa interessante é o seguinte olha esse pezinho dela aqui é o pezinho dela está estrategicamente colocado na perna dele você pode ter certeza que isso é uma tática para você você vê que não está confortável esse pé aqui é para você conseguir ali opa dá um toquezinho aí e tal e foi editado você vê que só nessa pergunta houve já uma edição então eu acho que eles já deram uma combinada às vezes ele dá uma olhada para ela assim tipo e ela para ele também eu vou mostrar isso para vocês tipo assim meu Deus você vai falar isso ou isso não estava no script porque o Cabrini o Cabrini o Cabrini é o Cabrini é macaco velho o Cabrini consegue tirar umas coisas bem legais então vamos lá desde o início aqui para mostrar para vocês vamos lá cadê tem umas coisas linguísticas aqui bem legais o que a Luciana significou para o Marcelo vamos lá e foi muito próximo a ele então aqui começa a se manipular coleca os dois os dois braços ela ela pode estar em uma posição confortável mas ao mesmo tempo ela os dois não estão de peito com o Cabrini isso é muito interessante se você ver o Beramaro o Beramaro é o seguinte meu amigo eu não tenho medo de nada não tenho medo das perguntas é peito no peito estou aberto para você o Cunha o Cunha ele deu até uma fechada na segunda parte você percebe que ele não está feliz eles dois não estão felizes então você vê que todo o peito toda a parte postural não está encarando o Cabrini eles não estão confortáveis de estar aí vamos lá ele ficou sabendo a doença quatro meses atrás e aí há uma congruência de tempo você vê que ele não é invertido que ele vai falar para lá tipo quatro meses atrás e ela fala acho que um pouco mais mas me parece que é mais de um ano que eles estavam juntos aí ele faz uma troca de olhar para ela para tipo assim me ajuda aí sabe aquela coisa em vez de responder me ajuda aí confirma comigo essa história faz pouco tempo não é isso acho que ele começou aí ela vai para o diálogo interno congruente na relação de ah deixa eu pensar deixa eu fazer conta mas ele busca a ajuda dela tipo o que a gente vai responder aqui acho que faz pouco tempo né vou namorar ela um pouco antes da doença e aí eles não tem certeza nisso por isso que ele foi buscar porque é aquela coisa quanto tempo quanto tempo que foi essa aproximação dela foi agora ah um pouco tempo antes me parece que tem mais de um ano esse relacionamento e aí ela fecha os olhos a gente consegue ver aqui porque ela não tem certeza nisso aquela piscada mais olha lá vai buscar no passado vai buscar no ilálogo interno e ela fecha os olhos totalmente porque o inconsciente não quer confirmar isso então acho que foi e ela realmente não tem certeza essa informação ela não tem certeza ela vai buscar inclusive atenção isso não é raiva isso é atenção por isso que tem que ver todo o contexto tem que tomar cuidado com análise instante ok e ele fica até mais felizinho porque ele confirma isso que ele disse um pouco antes da doença dele olha lá é é é e aí eles não tem certeza disso eles não tem certeza que foi um pouco antes da doença dele ele conheceu ela piscadas muito mais contundentes nervosas e olha lá não para de piscar piscadas muito contundentes o meu pai também era uma pessoa que não agora vamos justificar isso que eu acho engraçado ela começa a rir antes até do que ele vai falar e o pezinho continua ali fazendo justamente é o contato físico entre eles dois além do contato visual olha que interessante ela está rindo antes dele falar ou seja para mim essa resposta já estava combinada olha isso estava sozinho olha lá de novo aí o rosinho aquele risinho 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 é quem está de de ai Ricardo você grita eu grito é aquele riso sabe que não é o riso verdadeiro que só mexe aqui sabe tipo é aquele sorrisinho malicioso você não sabia disso mas papai era mulherengo pra caramba e aí ele começa também a fazer o risinho que não é franco aquele aquele sorrisinho meio amarelo sempre precisava ter uma mulher do lado né olha que engraçado isso ele dá uma travada ali de um segundo uma mulher do lado vai buscar no passado ela busca aprovação assim lógico aí quando falou mulher vai pra baixo tipo assim tá vendo ele buscava uma mulher não falou uma companheira uma namorada uma mulher e olha que engraçado isso como mulher como mulher namorada quase não sai mulher namorada olha que engraçado isso vamos lá ficava sozinho sempre precisava ter uma mulher do lado né assim lógico e como mulher como namorada como namorada uma mulher como namorada quase não sai eles não querem colocá-la no papel de namorada eles não aceitam essa relação como se fosse uma relação verdadeira então você vê a metalinguagem como ele não sai a parte da namorada namorada vamos lá e se manipulando pra caramba e ela também começa a se manipular aquela coisa toda mas normal porque poderia estar desconfortável ou essa informação não é uma informação tão precisa do que realmente eles estão sentindo vamos lá mas também sempre precisou ter uma mãe né então tipo assim na realidade eram companheiras ele o que que é uma mãe vamos lá a semântica da mãe ou na psique o que é a mãe da gente se eu perguntar pra você o que é a mãe da gente a mãe da gente é a cuidadora é aquela que cuida é aquela é a provedora você pode até amar mas você você pode até amar você ama a sua mãe né num modelo normal né porque se não for uma mãe que joga você pela janela né então se você for uma mãe no padrão arquétipo com materno você ama a sua mãe não pra fazer sexo não pra dar beijo na boca não pra dormir de conchinha mas você ama sua mãe porque ela é provedora porque ela cuida de você diferente do amor da paixão do amor carnal então parece aqui que linguisticamente eles querem destituir essa Luciana do amor carnal da paixão do amor entre né não posso nem falar entre homem e mulher porque é homem e mulher homem e a mãe é homem e mulher mas aquele amor de sexo aquele amor de besteirinha de pegar fungar na orelhinha e fala assim vem cá meu amor vem cá que eu quero vou até parar de fazer essa voz aqui senão já viu vamos lá uma pessoa que cuidasse dele pronto falou cuidasse dele você entendeu papai corta pra mim papai procurava era cuidadoras e não paixões torridas pra tomar aquele vinho da safra de 63 porque Marcelo era um sommelier tinha uma derga cheia de vinhos imagina ele abrindo o vinho falando pra mulher assim corta pra mim esse salaminho corta pra mim enquanto eu abro este vinho aqui Marcelo era pegador Marcelo tinha uma cara de pegador que não é brincadeira vamos lá seu pai amava Luciano olha lá pergunta boa cabrinho esperto fala o que eu não tô perguntando se ele tinha companheira cuidadora porra quero saber se ele amava a mulher aí ele pensa pra você também e é engraçado que quando ele fala amava vamos lá de novo seu pai amava Luciano amava se manipulando pra caramba pezinho continua lá ela com aquela boca já travada não aceita muito a situação eu não sei te dizer isso eu sei que ele tinha aí ele fala alguma coisa que eu não consegui se alguém conseguir decifrar ele fala vamos tentar de novo ver o que ele fala amava pra você também eu não sei te dizer isso eu sei que ele tinha um carinho por ela muito grande ela não acredita assim nessa situação quer dizer ela afirma isso eu não acredito que ele amava até porque eu acho que ele tinha um carinho muito grande faz até uma carinha aqui meio de faz uma carinha meio de indiferença com nojinho olha que interessante isso vamos pegar de novo peraí deixa eu diminuir vamos deixar todo mundo bêbado olha lá bem na hora ela você vê que o cabrinho até percebeu que ela não tinha aceitado ela dá uma travada e uma piscada aqui tipo alguma coisa aí ó olha isso cara é um nojinho é nojo é nojo é aversão porque o que acontece vira faz aquela aversão sobre a situação eu não sei ela tem aversão a essa Luciana vamos lá eu sei que ele tinha um carinho por ela aí tinha um carinho talvez uma mentirinha social porque nem isso ela acredita porque eu não assisti eu conheci ela uma vez quando eu estive aqui e depois não não sei se foi uma vez só não acredito muito nisso eu não só a vi uma vez talvez seja uma mentira social porque daí o cérebro fala não você viu outras vezes e tal e não sei o que mas ela não viu a Luciana uma vez só qual foi a sua pressão sobre ela? vamos lá ele continua ali na manipulação tipo saca isso é muito nervosismo porque ele faz muito isso não é só aquele apoio sabe de arrogância tipo sabe que nem o ministro lá não isso aqui é mais por isso que um gesto só não significa uma coisa você tem que ver todo o contexto vamos lá que ela gostava muito dele que ele se gostava muito assim que eu vi pela internet que ela gostava muito dele ele dela ela não acredita muito nisso ela contava nele ele dela ela não acredita muito nisso só que eu não sei se não ah de novo olha lá nem ele acredita ai Ricardo você consegue fazer uma análise não verbal da pessoa que está do lado mesmo não é ela que está proferindo sim, claro ela não precisa proferir ela só precisa pensar se ela pensar no que ela está querendo falar naquele momento ou construindo o mapa mental dela você consegue ele não acredita ele verbalizou que ah eu acho que ele amava e tal e ai depois quando ela fala sobre isso ele não acredita muito não querem passar essa eu não acredito muito nesse carinho não meu pai amava ela porque eu não assisti então eu não sei dizer isso vocês tem consciência que muita coisa aqui aconteceu uma você viu que lógico está editado a gente não sabe o que que ele vou deixar ele bêbado aqui o que ele amava estava respondendo era uma outra pergunta ok vamos ver então eu não sei dizer isso vai vocês tem consciência está vendo isso aqui isso é raiva isso é raiva olhando fixo para o objeto tensionamento está vendo o ocular aqui das pálpebras aqui está indo direto para o centro a boquinha ficou mais fina isso é raiva ele ficou com raiva de alguma coisa que a irmã falou mas a gente nunca vai ficar sabendo vamos lá e ai o Cabrini veio e já outra na lata ele já pergunta em cima e olha como o Cabrini faz espelhamento os grandes repórteros o Gugu faz muito isso ele faz espelhamento facial das emoções talvez até de forma inconsciente olha aqui como ele está com um arco parece até de raiva então os grandes interlocutores comunicadores eles espelham as micro expressões então se você quer convencer alguém se você quer entrar num estado de rapor que é um estado de aceitação da mesma vibe espelhe as micro expressões ou as expressões espelhe inconscientemente a pessoa vai aceitar você muito mais assim ah esse é dos meus por isso que repórter é importante fazer isso e o Cabrini faz isso direto o Gugu faz isso direto é impressionante o espelhamento de expressões vamos lá muita coisa tem sido falada sobre vocês em relação a ela no Instagram algumas vezes vamos lá você vê que como aqui sorrisinho irônico sorrisinho super irônico parece que ela já está até mais calma aqui está mais relaxado o pezinho já não está cutucando o irmão saca ele mesmo já está mais aberto chegou no momento da entrevista que de repente porque como eu disse isso não está em tempo real isso está editado às vezes a pergunta foi para lá foi para cá a gente nunca vai saber aqui ele está muito mais relaxado mas os dois você vê que eles não estão alinhados ao tronco do Cabrini pessoas dizendo coisas boas e oi de novo ela com um sorrisinho irônico falando do Instagram o que falam sem conhecer o todo do relacionamento nervosismo tanto da gente diálogo interno pensando bastante para falar nosso pai e com a Lúcia nosso com a Lúcia de modo relacionamento mas pensando de modo racional e não de modo sinestésico de emoções de carinho amor raiva ódio compaixão nojo sei lá enfim ele está falando de modo mais racional do relacionamento entre ele e o pai entre o que isso representava no todo e olha o sorrisinho irônico aqui da shortinha aqui nós somos muito agradecidos a Luciana porque ela foi uma cuidadora de papai vamos lá sacaram ela dá aquele vamos lá ela se dedicou realmente ao seu pai se dedicou a ele e ele recebeu o carinho dela e era muito importante para ele nesse momento eu acho uma respostas muito formais muito pensadas muito racionalizadas nervosas não são respostas emocionais são respostas racionalizadas vamos lá vocês trocaram a fechadura da casa pergunta contundente inclusive já tomou um susto aqui você percebe que o olhar já deu já deu uma regalada trocamos a fechadura mas caso polêmico caso polêmico e aí ele vai responder só depois da morte dele porque pelo fato que a gente não morava com ele está falando de passado não sabíamos quem tinha a chave de casa e quem não é tipo assim isso é uma verdade foi trocado depois a gente falava pra gente troca a fechadura porque as pessoas não moram aqui foi por causa dela não não vamos ver essa parte inteira quem tinha a chave de casa e quem não e muita gente falava pra gente eu não acredito que muita gente falou e tudo mais ele até dá uma travadinha aqui de boca sabe não querendo falar mais coisas que eles sabem é óbvio que é assim vamos pensar friamente vamos lá sabe o que acontece também é complicado é complicado eu vou dar uma parte aqui do que do que eu não não vou dar não não vou dar não não eu tenho que dar né tenho que dar pra justificar o que ele está dizendo ele está dizendo que trocou a chave por motivo de segurança logo depois que o pai morreu vai saber quantas pessoas tinham essa chave quantas pessoas já trabalharam ali a casa vai ficar sozinha a gente não sabe exatamente o que tem na casa e o que não tem é normal você trocar mas foi só por causa disso vocês não tinham medo dela entrar aqui e pegar alguma coisa e vasculhar mexer não imagina também também e é super natural isso porque são os filhos as vezes as pessoas pendem para um lado e pendem para o outro eu acho que nesse momento não dá para pender sabe a única pessoa que vai saber exatamente o quanto de amor era jogado para um lado e para o outro ou qual é a quantidade de amor que ele jogava para os filhos ou para ela só o Rezende e mais ninguém ninguém sabe o que é ser filho do Marcelo Rezende durante 20, 30, 40 anos ninguém sabe só os filhos souberam nós estamos falando de uma relação de 40 anos como é que foi essa relação para de acreditar que pai e filho tem que se amar sabe obrigatoriamente né you must não pode porque são seres são seres humanos são seres de almas diferentes de objetivos diferentes sacou por isso tem muita gente ah mas é seu pai você tem que amar pô seu pai de repente foi um bom cachorro com você fez um monte de coisa com você como é que você vai amar seu pai você pode até respeitar porque é seu pai ou no momento que ele precisa naquela situação sabe você vai lá e mas é compreensível seu filho às vezes seu filho é um carrasco está destruindo a família por N motivos bate na mãe bate na avó ah eu vou amar meu filho porque é filho para com essa loucura de achar que existe um amor automático entre irmãos entre pai e filho entre a família não existe um amor automático amor se conquista então você que é pai você que é filho você tem que ser merecedor ah eu sou filho papai mamãe tem que me amar não você tem que ser merecedor do amor do seu pai da sua mãe você tem que ser merecedor do amor dos seus irmãos você tem que ser merecedor do amor da sua família e vice-versa também e vice-versa também você tem que ser merecedor do amor dos seus filhos pra você exigir esse amor, você tem que ser merecedor aí eu pergunto, será que Marcelo era merecedor desse amor em relação aos filhos? será que ele era merecedor? será que os filhos eram merecedores desse amor? sacaram? a gente tem que olhar a cena de uma maneira asséptica, não joga a tua esperança, a tua vida o que é a sua relação com o seu pai com a sua mãe ah, mas ela foi uma como é que se fala? oportunista pode ter sido? pode pode não ter sido? pode pode ter amado esse cara? pode por que não? você precisa de uma vida pra amar alguém? você já se apaixonou por alguém em poucos meses? sim, e depois isso acabou até virando um amor, um casamento um relacionamento mais sério, mas você se apaixonou por alguém em poucos meses? levante a mão, quem se apaixonou já em poucos meses? você cresce? você precisa de uma vida pra você descobrir o amor? não precisa e outra também o cara tá no leito de morte, amigão sabe? é isso que às vezes não me passa na cabeça amigão você quer ter uma vida rica ou você quer morrer um homem rico? quando ele percebeu que o bicho estava indo pro barranco eu vou gastar tudo que eu tenho e se o dinheiro é dele? que faça? vai, vou comprar dois carros gigantes lá de cara e vou dar pra mulher? que dê a vida é dele, a grana é dele ele que levantou de manhã pra falar corta pra mim pó, 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 pó ele que levantou toda manhã ah, mas e os filhos? é outra vida é outra história como eu disse não é porque é filho que é uma coisa compulsória o meu amor o meu reconhecimento isso não existe então eu não posso falar quem tem razão aqui mas que os filhos tá claro que os filhos não gostam desta moça querem se afastar afastar essa moça da situação tá claro tá muito claro agora quem tem razão? não sei não sei quem tem razão a gente não sabe como é que é a relação dessa moça se era verdadeira ou não quem pode falar quem tava lá sacaram isso? leva isso pra vida leva isso pra vida é importante isso daí vambora troca fechadura aqui não tem só análise verbal aqui tem filosofia sobre a vida aqui tem provocações sobre o que é o amor o núcleo familiar aqui tem muitas coisas é muito bacana isso aqui vamos lá porque se vocês não moram aqui foi por causa dela? não olha o susto foi por causa dela aí toma um susto e fala eu não acredito que foi por causa dela ela tava dentro do balaio das opções porque que tinha que trocar a chave aí ela diz ai eu vou trocar a chave ai eu vou trocar a chave por causa da Luciana eu sou Carrasco eu quero ela longe eu acho que uma série de coisas uma série e o Marcelo já sabendo de repente que ia ter uma puta briga entre os filhos já meteu os dois carros pra ela ele mesmo já resolveu numa canetada os carros são da minha amada Luciana acabou fim de papo é isso aí toca a bola pra frente vamos viver até porque deixa eu contar outra coisa pra vocês às vezes a gente vê uma casa desse tamanho de sei lá quantos milhões e acha que o cara é milionário acredita ai cara não é não sei o que é ser milionário pra você milionário pra mim é o cara que não precisa trabalhar você tá entendendo para o seu sustento trabalha pro prazer ou se ele parasse de trabalhar naquele momento o seu padrão de vida seria sustentável pro resto da vida então às vezes o cara compra uma casa lá com toda a grana que ele tem entendeu e tem mais um e só acabou não tem mais nada é aquilo ali tem aquilo ali se ele parar de trabalhar quebra tudo rui tudo quem já viu gente assim que o cara tem lá mansões tem não sei o que parou de trabalhar tudo se desmorona porque o cara não tem ativos ele só tem passivos ele só tem coisas que gastam dinheiro ele só tem coisas que não se sustentam por si só sacaram isso? você que está formando aí o seu capital você que está formando a sua vida toma cuidado muitas pessoas catam o seu dinheiro e colocam só em bens passivos ou seja que geram despesas manutenção IPTU IPVA impostos e glá 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 e esquecem de aplicar em coisas que te trazem ativos que te trazem grana porque daí um probleminha que acontece o seu castelo desmorona e me parece que a herança que ele deixou foi entre aspas só isso então me parece que ele deixou os filhos também os carros ficam com ela a casa que não vale pouco fica para os meus filhos acabou ele fez a divisão agora aí cata esses né Sônia Abrão Felipe Campos Raper ele fica carrasco filho da puta sem humanidade que ninguém vai saber amigão Marcelo foi um gênio ô Thor minha filha minha filha pega os dois carros que são exclusivos meus filhos fica com a casa e eu ó fui vambora não de jeito nenhum não foi por causa dela foi uma coisa depois da morte como precaução a gente trocou as fechaduras mas como fazem a maioria das pessoas isso eu acredito a Luciana foi expulsa da casa do Marcelo não de jeito nenhum foi falado isso você tem consciência não ela veio um dia à noite veio com o carro até o carro dele estacionou aqui olha que legal linguisticamente o carro dele não esse carro já é dela me parece que é o carro que ela já estava usando porque é dela mas eles querem destituir essa essa coisa mais íntima né buscou as coisas dela e saiu de casa já quando meu pai não estava bem é verdade que vocês apagaram as fotos dos dois juntos da Luciana e do Marcelo nas redes sociais não de jeito nenhum não sei de onde sabem que isso foi falado sim foi mas tem se a gente apagasse as fotos risinho irônico risinho irônico ia apagar todas as fotos tem a foto com ele estão lá é só questão de entrar e eu acredito que algumas fotos foram apagadas não todas e ver a foto com ela um pouco de nervoviso manipulação o único que a gente fez com o Instagram dele é postar fotos em homenagem ao nosso pai e aos fãs qual a relação de vocês com a Luciana nesse momento? a relação é a gente a relação é e não sai não consegue falar ela já está nervosa olhando para ele troca de olhares e agora o que nós vamos responder? vamos ver de novo? a relação de vocês com a Luciana nesse momento? a relação a relação é é é tipo desprezo não é nada o que que é? é e aí afina até a voz porque a garganta fecha a gente com sofrimento de filhos e ela com sofrimento só que a gente não de namoradas olha que interessante isso olha o ato falho está pensando um monte de coisa tipo qual que é a relação? ele queria responder outra coisa faz o desprezo tipo indiferença total indiferente a nossa relação é indiferente é isso que quis dizer sabe aquela impressão de sabe o italiano? porque eu me importo? e é indiferente mas ele quis dizer é uma relação normal e olha que engraçado é ele não fala é uma relação de namorada é uma relação de namoradas olha que interessante isso e ela assusta a dérima o que ele vai responder? vamos lá a relação é é indiferente é indiferente a gente com sofrimento de filhos a gente com sofrimento de filhos e ela e ela com sofrimento só que a gente não de namoradas mas de namoradas e olha que o ato falho legal linguístico namoradas uma das uma das que papai namorou sacou? de namoradas assim a relação é aí ele tenta agora racionalizar a resposta era através do meu pai olha lá não tinha outra é isso aí desprezo total olha lá desprezo não tinha outra relação entendeu? não tinha nenhuma relação é isso que eu falo que as pessoas tem que entender ele não tinha nenhuma relação ah mas ele tinha que respeitar porque era namorada de papai e tal eu acho que fizeram o papel de filhos que tem uma mulher ali que tá vivendo com o seu pai é isso mas o que mais? ah mas ela estava todo momento ali sim era ela que tava ali não tô dizendo não tô desprezando é ela eu tô dizendo eles a visão deles é essa a visão deles é essa sacaram isso? agora independente se ela teve amor carinho como é que você vai você pode ter pô que legal você ficou com meu pai como todas tantas ah mas ficou no leite de morte é você tá entendendo o que tá passando na cabeça deles? é isso tá passando ok a vida segue você vai viver a sua vida nós vamos viver a nossa e acabou não existe uma relação além disso então por isso que muitas vezes as pessoas querem que eles se se amem que amem a Luciana eles não vão amar a Luciana eles não vão nem ter contato mais nenhum com essa Luciana você tá entendendo o que eu quero dizer? eu tô tentando explicar a cabecinha dos filhos na relação às vezes um amigo que tava mais próximo vai ter uma relação de carinho muito maior porque conviveu mais a situação talvez lá que nem o como é que chama lá o Luiz? Geraldo? Geraldo Luiz que de repente conviveu mais com essa Luciana com certeza ele vai ter mais carinho porque ele conviveu mais sacaram? vamos tentar parar de tabular o que os outros tem que sentir em relação porque a gente joga na vida do outro a nossa régua pare de jogar julgar a vida dos outros com a nossa régua sacaram? vamos lá lugar de uma briga entre vocês vocês tem consciência disso? sei essa briga existe? não existe não existe existe? não, não você viu que ele foi pra cima dela ela falou ah não vamos lá ver ela dizendo essa briga existe? não existe não existe fecha o olho tal ela sabe que existe um que procói existe uma briga lógico que existe uma briga se protegendo manipulando e quem entregou dessa vez foi ela existe uma briga tá claro que existe uma briga existe? não, não não, não existe eu não vi ela assim, eu vi ela quando meu pai morre não precisa haver alguém pra brigar esse cara tá lá um hater aí o cara te odeia sem te ver você nunca tem contato mas ele te odeia ele quer brigar com você ele quer discutir com você é igual você não precisa ver a pessoa pra brigar com a pessoa é o que os outros sabe o que? eu lembrei do pagode do gago agora que 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 aguentar aí foi meu pagode do gago e é a mesma coisa quer dizer é o que dizem ele fica dizendo e você fala pô tem um tem um que procói tem uma briga aqui quando acabou de falecer ela chegou olha que legal isso se você para quando meu pai morre quando acabou de falecer ela chegou porque eu digo se a pessoa trava você tem consciência disso eu sei essa briga existe? não existe não existe existe? não, não porque eu não desprezo não, não mas fecha o olho tipo não quero ver isso não quero ouvir não quero falar não vi ela assim eu vi ela não quando meu pai morre quando acabou de novo aí faz assim ai cara então quando você faz assim é raiva não é como eu falei é concentração é buscando também na memória conte-me mais sobre isso então não faça análise estantes falecer ela chegou porque o Diego mandou um recado para ela falando que ele tinha falecido e ela veio claro claro quer dizer essa justificativa que ela deu ó a gente não brigou porque o ela falou o nome dele mas enfim não me lembro agora mandou um recado ou seja ela está querendo ligar isso daí a gente usa muito que a gente fala que para você justificar uma mentira pegue em verdades e coloque em volta assim então você para você justificar uma mentira se você começar a colocar verdades satélites você contamina essa mentira então por exemplo ah não teve a briga porque então a gente chama isso de equivalência complexa na programação linguística não tem uma coisa a ver com a outra mas você faz uma equivalência complexa e parece que tem sentido ah ele a gente não brigou porque ele avisou da morte do papai mandou um recado para ela uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra pode ter feito de uma forma inclusive polida formal educada civilizada ó papai morreu vambora olha lá aí aí o sorriso vitorioso e aí ela até dá um concluindo o pensamento dela vamos ver os dois aqui ó que ele fez isso olha lá vamos lá atenção não porque eu não não vi ela assim eu vi ela quando meu pai morre quando acabou de falecer ela chegou porque o Diego mandou um recado para ela falando que ele tinha falecido e ela veio claro e aí nesse momento olha lá põe a linguinha para fora para concluir ainda mais depois de todas essas informações não verbais que tudo isso que ela está dizendo não se sustenta e aí ele mesmo depois faz o sorrisinho irônico dizendo ah mas eu liguei é verdade essa informação é uma verdade eu acredito nessa informação mas isso é uma equivalência complexa não tem nada a ver para justificar não briga e aí você não briga parece não briga não briga e aqui ó linguinha para fora pedindo aqui submissão tipo acredita em mim vamos lá e continua pedindo submissão e o que ela disse é você veio correndo para o hospital o que ela disse não disse nada não disse nada e aí manipulação e aperta aaaah total desconforto não é exatamente isso que aconteceu existem mais informações mas eu não vou dizer eu vou me segurar aqui eu vou me segurar entrou eu até vou contar uma intimidade mas só olha que legal isso aí quando ele começa eu vou ligar os pontos agora para você agora eu vou agora eu vou revelar vou contar tudo aqui para você serenidade vou contar tudo aqui para você olha a cara dela vou contar uma intimidade isso não estava no script olha a cara presta atenção nisso quando ele fala vou contar uma intimidade fica olhando só para ela olha isso entrou eu até vou contar uma intimidade mas só para ficar o que? você vai contar uma intimidade? olha o medo do que esse homem vai contar e aí não houve nenhum assim a gente não impediu a entrada dela no cemitério no hospital no cemitério você viu que ela já fez uma negação não não foi no cemitério foi no hospital então ele deu uma pediu para o hospital talvez pode ter sido uma auto falha também dizem as más línguas que ela foi meio que impedida de ir no velório e a gente não impediu ela no cemitério no hospital e a outra já veio opa não não foi aí não não foi aí que a gente proibiu e tal peraí sacou? vamos lá dizem que o Geraldo Luiz que teve que catar ela no braço de braçudade falou não você vai entrar comigo sim você vai estar do lado do caixão sim aqui a gente vê um ato falho aqui linguístico que parece que ele entregou e a moça já hum e aí ele conserta vamos lá preparar o corpo do meu pai para a gente fazer a última despedida e pedir expressamente para esperarem a Dina que não estava no hospital a Dina a mulher que acompanhou meu pai nos últimos anos lembrando no hospital então parece que procede essa informação que eles proibiram porque ficou esquisito não a gente proibiu para não ser no hospital quer dizer no cemitério vamos lá e a Luciana porque eu sei da importância dessas duas pessoas que essas duas pessoas tiveram nos últimos meses do meu pai e eu queria que elas do meu pai não de novo ele mesmo não tem certeza que essas duas pessoas tiveram tanta importância assim pro pai talvez a Dina né e aí por que que não vai travou o que aconteceu aqui pudessem se despedir dele a Luciana pudessem se despedir dele ou você se despede aqui mas não vai no cemitério talvez essa tenha sido a lógica especulando por que porque nem a avó sai você sabe despedir dele seria bem vindo aqui nessa casa claro claro ah 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 meu Deus do céu ai vocês mesmos percebem claro fechou a garganta não sai vamos ver de novo isso que elas pudessem se despedir dele a Luciana seria bem vinda aqui nessa casa claro ela pode vir ah ah visitar vocês eu conversei com ela no velório ai caramba não tem briga nenhuma isso é um boato que não sei dá um tem tem briga sim enfim meu o Hulk Magrelo meu Deus do céu o Hulk Magrelo podia entrar é o Hulk Magrelo que tá aqui agora que eu vi esse negócio que loucura é essa até o Hulk Magrelo foi e não queriam deixar a Luciana ai que porra é essa caraca agora que eu vi aqui o Hulk Magrelo é de verdade é o Hulk Magrelo que tá aqui meu Deus do céu enfim conclusão eu já dei até a conclusão eu acredito como eu disse pra vocês cada um tem a sua razão eles com razão de filho que conviveram com esse cara durante décadas ela com a razão de mulher de amante daquela que ele sentiu paixão tesão gozo você entendeu são amores diferentes porra são amores diferentes ah mas os sírios são sírios a mulher não são amores diferentes são amores diferentes e ai quem cabe dividir esse amor ou recompensar esse amor porque herança nada mais é do que recompensar esse amor é o Marcelo e ele já fez isso ele falou eu vou dar uma grana aqui pra Luciano vou dar uma grana aqui pro meu filho e tá certo e ó fui festival fica com você porque agora eu vou pro paraíso tomar meu vinho até umas horas é isso que eu tinha pra dizer hoje pra vocês se você gostou deixa o seu like se você não gostou deixa o seu comento aqui embaixo mas o mais importante não minta pra mim porque se não eu descubro até mais pessoal tchau, tchau, tchau tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti